Mais um vídeo pra vocês Gente, eu estou aqui no mapa Jogando com meu irmão Manda um salve Vocês já estão percebendo Que ele já está mandando um salve Quem está dizendo Gugu, gaga, gugu Eu sei Gente Gugu, gaga Eu perdi o gugu É o gusão É o gugu Gugu, gaga É o gugu Porra Porra Bota já Descarregou Descarregou Pois então Quem está Esta é só eu Ali é a casa do Emmanuel Que ele estava construindo Mas eu acho que ele não vai vir hoje Eu vou fazer um negócio Espera aí Tá comendo a minha pumba É Tá comendo a minha Pumba 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 Ai, mãe Eu tenho a minha pumba Eu quero a minha pumba Eu tenho a minha pumba Eu tenho a minha pumba Desculpa, pessoal Porque meu irmão Estava ali Com Coisando ali Pois está Aqui é a minha casa Ele não viu Aqui minha casa Está bem conformada Ele não viu Gente Diz que é uma casa De outra pessoa Eu não sei O que tem Em negro Mas eu tenho Uma coisa Diferente Bora ali Excluir Algumas coisas Não vou excluir A casa dele Que ele vai ficar Doido Vai perguntar Quem destruiu Minha casa Eu digo Foi o João Pé de Feijão Ai, ai Quebra isso Demora muito Eu vou ajudar aqui Com a tênite Vamos Vamos Pupi Stop Vamos Bota aqui Tênite Famos Tênite Puf 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 Olha aí Bajo Corre Gente Aaaaaah Também se vocês quiserem Trazer esse jogo Tá aqui na Descrição Eu não sei dizer esse nome Porque eu sou novo No canal Pois Então A gente Pode Se você quiser esse jogo Abaixe Porque você dá pra jogar com um monte de pessoas Qualquer pessoa se você quiser Não sei Mas se você quiser usar esse negócio Mas se eu é um pebinha não dá pra baixar Se você é pebinha Pebinha assim pequenininho que não presta Não dá pra baixar É diferente dos celulares usados Em outros androides Em outros androides Se eu explodir essa parte Vai vazar um monte d'água Que aqui é um rio de baixo Não sei como botar um rio aí de baixo Vocês sabem que Minecraft é todo coisado assim Pois mais Free Fry Já Já tão prendendo aí Free Fry Aí o jogo aparece aí na Novela Que não pode mais jogar jogo de arma E nem mais Free Fry Tô triste Qualquer jogo de arma Não pode mais jogar É Vamos Agora vai Estão explosando Caramba Corre Olha a explosão Gente Tá tão fundo Que eu consigo nem enxergar Pois eu vou Já já Vou tacar Emanuel Vai demorar um pouquinho Depois eu vou deixando o vídeo por aqui Aí eu gravo outro Já já Pois Tchau Deixa eu o vídeo por aqui